Com os concursos, né? Agora a gente tá na época das idades, né? Eles tão querendo retirar as idades, né? Tão, tô querendo diminuir. Ai, acho isso ótimo, porque, gente, tem tanta gente... Eu, por exemplo, sou a sedentária na vida. Coitada de mim. Pego você, por exemplo. Mas tu corre 10 mil vezes mais que eu, é muito mais ativo que eu, não sei o quê. Gente, eu sou uma negação pra tudo isso na vida. Mas guarda já não tem. Então, eu acho que não tinha que ter, não. Porque tem tanta gente que, cara, tá super disposto pra ir pegar na PM. Eu também acho que tinha que ser assim. A PM, que nem os caras falam, até os 30 anos. 31 incompleto. Tentaram colocar pra 35. Na minha opinião, tinha que ser pros 40. Sim. Eu acho que tinha que tirar. Igual a Polícia Civil, por exemplo. E quando você sentir apto e preencher os requisitos, os pré-requisitos que o edital pede, eu não vou passar. Eu concordo, eu concordo. Passar nas etapas, né? Se você passou no TAF nas etapas, é porque você tá apto. Concordo plenamente. Tinha que tirar mesmo, então. Concordo plenamente. É não, Marquinhos? Tem muito que é novo e não consegue passar. Exatamente. Tem, exatamente. Eu não passaria no TAF mais nunca. Tá chamando de velho, é? Não, eu tô chamando de velho. Tá, assim, chamou de velho, assim. Na cara duro de gaurra, Marquinhos. Careca, desgraçado. Esse ajeito tava querendo voltar. É, ô. Eu queria fazer de novo lá, mano. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. O Victor falou que isso aqui, o Victor que falou da epilepsia, que contraiu, em 2017, quando ele contraiu gripe suína e ficou 62 dias internado. O meu pai ficou quatro meses internado e desenvolveu a epilepsia. Por causa dessas questões de que ele teve uma convulsão e tal, ficou internado e desenvolveu. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente no futuro, né? Exatamente. A gente nunca sabe. Então aí, uma dica pro pessoal que quer, não deixa pra depois não. estuda, entra, quer entrar pra PM, entra, quer entrar pra guarda, vai, faz, estuda, vai. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, galera? É isso aí. Sim, exatamente. E vamos falar da sua história na GCM. Conta pra gente aí como que foi quando você entrou, se era o que você esperava, se não era. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu entrei em 2015, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande por conta da gestão, né? Era uma administração muito fraca, elas não tinham um olhar voltado pra segurança pública, né? Nós tínhamos dificuldades que não dá nem pra acreditar se eu falar que, por exemplo, a gente tinha que empurrar a viatura porque não tinha combustível. Ridículo, né, cara? É. Já pensou? Mas é, é isso mesmo. Vixe, Maria. Gente! Viatura, eu trabalhei um tempo com uma viatura que não tinha marcha ré. É. Eu falo, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu acredito, eu já vi uma viatura que a buzina era, essa, esse interruptor de campainha, Fizeram uma gambiar lá. Fizeram uma gambiar e colocaram um interruptor de campainha. Sem motor? É. Sem motor é crime militar. Os antigos Gurgel, na área do 16º, parado, guardavam assim, ó. Aí o pessoal vinha lá, não tem motor. Os caras colocavam lá de frente ao banco. Era da, acho que da terceira Cia do 16º. Mentira, chegava no 15º. Parada. Não, não tinha motor. Era só pra ficar lá e ficavam os dois pêmeos assim, ó. Os dois guardavam lá de pé, se eu olhava pra um lado e pro outro. O carro não sabe que não tinha motor, irmão. Mas era só pra efeito... Visual. Visual. Pra inglês, velho. Operação visibilidade, né? Gente, e aí, como é que era? Vocês não tinham gasolina? Não, nós sofremos bastante no começo. Bastante. Meu Deus. Nós tínhamos essa dificuldade de combustível, né, que faltava. Então, as viaturas, elas ficavam praticamente estacionadas o dia inteiro. Meu Deus do céu, hein? Porque se saísse, ia ficar na rua, não tinha onde ia passar. E dificuldade com a qualidade. Então, meu, as viaturas... Pô, quantas vezes eu passei vergonha tendo que empurrar viatura na frente das pessoas? É terrível isso daí, né? Meu Deus, eu não consegui imaginar, cara. É muito descaso. É muito descaso. Muito, era muito. Era cruel. E aí, depois, mudou a gestão, né? Posso citar o nome do prefeito aqui? Fica à vontade. Aí, o prefeito Rogério Nunes disputou, né? E conseguiu ganhar com a ajuda imensa da guarda, porque ele tinha um... Durante uma época, os vereadores, eles podiam ter um guarda como segurança. E ele tinha um guarda, que hoje é o nosso secretário de junta, Moreira. E, através dele, trouxe o Rogério para o nosso meio e tal. Então, o Rogério foi conversando com a gente, a gente sentiu firmeza no Rogério. E aí, a guarda apoiou em peso, porque o que nós estávamos vivendo era surreal, né? E teve um retorno. Sim. Legal. E aí, a guarda apoiou em peso. A guarda foi um diferencial na primeira campanha do Rogério, que foi para cima mesmo. Buscou voto, porque o guarda é o seguinte, ele tem uma força para conquistar votos. O quê? Que é 12 horas de plantão. Ele é a própria propaganda eleitoral anualmente. Exato, exato. E ali conversando, o cara tem 12 horas para conversar com outras pessoas, ele conversa o dia todo. E as boas ações. Exatamente. Enfim, aí nós abraçamos o Rogério. Aí o Rogério ganhou no primeiro turno, depois no segundo turno o Rogério ganhou. E aí começou a mudar a história da guarda. Aí, com o governo do Rogério, com o secretário adjunto Moreira, aí foi criada a Romu. E aí, enfim, a guarda decolou, né? Alavancou. 2018, show. Aí a guarda decolou. Marcos, você arrumou um boné para mim, por favor? E aí, gente, vamos falar então. Aí, beleza. Aí houve uma parte que o prefeito, vocês conseguiram apoiar, trouxe a reciprocidade para vocês. Porque isso que é interessante, né? Isso que é o bacana. Que foi uma pessoa que cumpriu com o que falou. Porque imagina, mobilizou toda a guarda, a guarda foi lá, apoiou, apostou e continuou a mesma coisa. Deu certo. E aí, melhorou? Que questões para vocês? Como foi começar a trabalhar com essa nova gestão? Melhorou em todas as questões, né? Quando a primeira coisa que ele trouxe foi a melhoria no salário, né? É isso que está lá. Oh, maravilha. É isso que está aí agora, lá? É isso que está aí. Isso. Oh, maravilha. Essa parte é boa, essa parte é boa. Hoje, praticamente, nosso salário do tempo que ele assumiu para cá, praticamente dobrou. Dobrou, né? Triplicou. É. Por aí. Gente! É, passou por um salário... A gente tinha um salário... Olha, vocês apostaram no cara certo. Mas era absurdo também. Era absurdo. Era absurdo. Fora isso aí, a melhoria, né? De viatura. Hoje nós temos as viaturas locadas. A Spin... A gente está utilizando as Spin lá. Hoje é tudo novas, né? Vieram zero quilômetro do ano. Armamento. A Trailblazer, né? Também vieram lá para as equipes táticas. As motocicletas, todas novas também. Então, assim, o investimento foi pesado. Ele cumpriu, realmente, com o que ele prometeu, né? Sim. Teve dobra de... A gente chama de... Como que é? Atividade... Não é atividade complementar. Como que é o nosso... Vai ter que ser atividade. Não, não, o outro, o outro, o outro. Tipo a DGN? RTP. RTP. Ele jogou de lá... Lá quando ele entrou... De 30, foi 100. Foi para 100% do salário. Posso falar uma coisa? Ele não fez mais que obrigação. Você sabe por quê? Eu digo isso aí, ó. Eu digo isso aí, Biro. Eu não estou criticando. Não. Mas ele não fez mais que obrigação. Porque o prefeito, o governador de uma cidade, a primeira coisa que ele faz para dar tranquilidade para a população é a segurança para dormir, para se locomover e para trabalhar. Então, para que as pessoas tenham segurança numa cidade, num município, numa nação, ele tem que tratar muito bem as forças de segurança. Sim. Porque são os primeiros que põem a cara a tapa. É, exatamente. É que tem cara que vende fumaça, né? Tem, tem um monte, tem um monte. O Dória, quando entrou lá no... Ah, o salário da PM de São Paulo vai ser o melhor do Brasil. Da polícia civil, não é? Esse conto também foi para a polícia civil também. Que o Dória ia lá na polícia civil. É que nos BAEP, você viu o que ele fez com os BAEP? Esse governador que está falando aí, esse indivíduo aí, esse Dória aí, ele, não, porque eu vou formar os BAEP e inventar. Sabe o que ele fez com os BAEP? Na época dele, ele inventou o BAEP e tinha a força tática. Tirou metade do efetivo da força tática, colocou nos BAEP. É seis por meia dúzia. Ele não metou o efetivo para colocar mais gente na rua. Ele fez seis por meia dúzia. Quase acabou com a nossa polícia.